Buenas galera, eu sou o Flávio Hague e você está no Itadak Masso. E hoje a gente está chegando para um vídeo diferente, né, porque deveria ser o Leituras do Mês, mas rolou a CCXP no último final de semana e a gente teve muito anúncio e muito anúncio bom. Então hoje a gente vai dar uma pequena comentada nos anúncios da CCXP. Bom, como vocês sabem, rolou agora no último final de semana a CCXP, o principal evento nerd do nosso país. Rola sempre todo final de ano, esse ano ela voltou a ser presencial, então estava todo mundo eufórico, vários painéis, várias palestras de editoras e obviamente isso afetou os mangás também. Por mais que não seja o grande foco do evento, os mangás tiveram seu espaço e ao todo três editoras fizeram anúncios. E tem até uma editora nova que está entrando no mercado de mangás, ela já tinha publicado no passado, agora ela volta, que é a Mythos. E a Mythos já vai começar com dois novos mangás, dois de Osei, muito interessante, né, porque a gente tem pedido muito a volta de Shoujus, de Oseis e está vindo para uma editora nova no mercado, eu vou ser bem honesto para vocês, né, quem, talvez vocês não conheçam a Mythos, porque vocês são muito mais focados em mangás, mas a Mythos é uma das principais editoras de quadrinhos do nosso país, ela tem grandes obras no catálogo dela, principalmente nas comics, como Hellboy, Tex também é dela, um grande clássico, mas a Mythos é muito conhecida por trabalhar para a Panini. A área de mangás da Panini, por um bom tempo, ela foi praticamente toda gerida pela Mythos. Então, se vocês pegarem mangás antigos da Panini, vocês vão ver lá a editorial Mythos. Então, é uma editora que tem um certo conhecimento no nicho, ela é uma editora que tem alguns problemas. Pouco tempo atrás, rolou todo um caso de transfobia da Mythos, sobre discussão de linguagem neutra, foi bem polêmico, outras editoras se manifestaram sobre o caso. Mas, quando a gente fala de quadrinhos, a Mythos sempre teve um certo reconhecimento pela qualidade. Eu tenho um único quadrinho da Mythos aqui na minha coleção, mas é uma editora meio careira. Então, eu não tenho muitas coisas, por mais que eu quisesse Hellboy, eu não tenho. Nos mangás, ela está entrando e, surpreendentemente, ela não está tão careira. Obviamente, está caro, os preços dela vão ser na casa de R$ 37,90, mas esse é o preço atual dos mangás, né, pessoal? O Panini e o JBC vão começar a vender na casa de R$ 37,90, New Pop já está chegando nos R$ 35,00. Então, a Mythos entrar em R$ 37,90, ela entrar dentro do nicho. Quando a Mythos anunciou que ia começar a publicar mangás, eu estava esperando uma Pipoca e Nanquim nova, sabe? Uma Devir, que já vai entrar com mangás na casa de R$ 60, R$ 70, Mas não, a Mythos vai vir numa publicação padrão, né, mangá pequeno, 14 por 21, com papel offset, capa cartão e tanco, né? Principalmente isso, né? Não são bigs, não são trigs, são tancos. O problema, a Mythos, a princípio, vai ser mensal. As obras que ela anunciou são obras curtas, então, talvez isso ajude um pouco, mas a princípio, o mensal na casa de R$ 37,90. Bom, vamos começar com o primeiro anúncio da Mythos, a Zami no Shiro no Macho. Eu não conheço, ela vai sair no Brasil com o nome de A Feiticeira do Castelo. É um Jose, como eu falei antes, completo em quatro volumes. O primeiro já está em pré-venda, sai agora em dezembro. Eu vou ser honesto com vocês, a Mythos tem uma pequena fama de atrasar seus lançamentos, então, talvez esse dezembro dela vire janeiro, ou talvez fevereiro. Mas é interessante, está saindo já, está em pré-venda na loja da editora e está com 50% de desconto, pessoal. Então, de R$ 37,90, está saindo ali na casa de R$ 18,00, R$ 19,00. Então, bem interessante para dar uma primeira chance para a Mythos, né? Essa obra, como eu falei, completa em quatro volumes. O segundo anúncio da Mythos, ele é bem interessante, porque ele traz de volta ao Brasil uma autora que estava meio esquecida, tá? O anúncio é Buzz Hashiru. Ele é da Mizu Sahara, é uma autora que já saiu no Brasil com The Voice of Distant Star, que é muito famoso por ser do Shikai, mas foi ela quem fez a arte. Então, é um título bem legal. Ele é volume único. A Mythos não deu ainda as datas dele, mas é o que deu a entender no comunicado dela. Esse mangá, ele vai sair depois que terminar A Feiticeira do Castelo. Então, se A Feiticeira do Castelo for realmente mensal, daí quatro meses, no quinto deve estar vindo o Buzz Hashiru. Eu espero, né? A Mythos anunciou só esses dois mangás, mas honestamente eu espero que a Mythos ingrene, sabe? Se ela vai entrar no mercado, ela entre bem. Que ela não seja uma Devir, porque aqui vocês estão vendo aqui no meu cantinho, ó, Magos Bride, que, poxa, não anda essa publicação. A Devir, por exemplo, tem Saturn Apartments, que pra mim vai ser um dos melhores mangás de 2023, se sair em 2023. E, poxa, a Devir tá virando New Pop. Eu espero que a Mythos não vá nesse caminho. Que a Mythos não entre na onda de anunciar e não publicar. Eu espero que ela comece assim devagar, vai lançando algumas obras, e principalmente fica no tanco, nos entrega umas publicações diferentes. Passados os anúncios da Mythos, e a entrada da Mythos no mercado de mangás, vamos falar da JBC, né? As outras duas editoras que anunciaram foram nossas principais do mercado, JBC e Panini. Eu vou deixar a Panini por último, porque vamos na ordem que foram feitos os anúncios, né? Primeiro a Mythos fez, depois a JBC teve a sua palestra, acho que na sexta-feira, talvez, e a Panini fez no domingo. Então, vamos primeiro na JBC. E eu só vou comentar os anúncios, tá, pessoal? A editora botou alguns mangás, deu explicações, como, por exemplo, Sangatsu no Lion, mas eu não vou falar disso. Leiam lá na Biblioteca Brasileira de Mangás, obviamente, é o melhor lugar para essas informações, é da onde eu tiro. Então, vamos focar nos anúncios. E o primeiro anúncio é, pra mim, um dos anúncios mais absurdos de todos, né? Eles anunciaram Cavaleiros do Zodíaco Final Edition, né? A edição final. E aí vocês devem estar pensando, pô, Hagman, acabou de sair o Kanzenban, que é a edição definitiva? É, e agora vai sair a edição final. Sempre tem um motivo pra publicar Cavaleiros do Zodíaco. O que que é essa edição final? É uma nova versão que tá saindo no Japão, e realmente, aí vamos dar os méritos, ela é depois do Kanzenban, saiu no Japão o Kanzenban, agora tá saindo a Final Edition, e ela vai vir no Brasil. Nessa edição, o Kuromada tá redesenhando algumas coisas, tá inserindo capítulos, páginas novas, então vai ser uma obra melhorada, por isso Final Edition, por mais que a gente não acredite que vai ser a edição final, né? Pessoal, sempre vai ter Cavaleiros. Mas... Ela é uma edição melhor, né? O Kuromada tá trabalhando melhor nela. Atualmente, ela ainda tá em publicação no Japão. Como vocês sabem, Cavaleiros do Zodíaco, originalmente, tem 28 volumes. Mas ela tá sendo retrabalhada, ela já tá com 5 lançados. Uma editora lá na Itália falou que ela deve terminar na casa do 20. Então isso quer dizer que talvez seria até um... São alguns volumes grandes, porque é menor até... É... Menos volumes do que o Kanzenban tem. O Kanzenban terminou com 22. Se essa vai terminar com 20, ela vai ser ainda maior no sentido de grossura dos volumes. Vamos ver, eu não tenho grandes informações, mas a JBC também não falou muito, não falou se tem páginas coloridas, o que é que a Final Edition tem a mais. Eu sei que tem o retrabalho do Kuromada e algumas partes extras, né? Alguns capítulos são melhores explicados, coisas assim. Honestamente, pra mim, não faz menor importância, sabe? Chega de Cavaleiros do Zodíaco, pelo amor de Deus, essa eu acho que é a quinta vez que Cavaleiros tá saindo no Brasil. Se eu não me engano, a Conrad lançou duas vezes em meio tanco, depois a JBC lançou em tanco, lançou Kazemban e agora vai lançar a Final Edition. Sem contar que a gente tem Episódio G, a gente tem Last Canvas, Last Canvas Gaiden, Santia Show, Next Dimension, poxa, é muito Cavaleiros. Eu sei que Cavaleiros é uma febre no Brasil, eu sei que, poxa, eu fui influenciado por Cavaleiros do Zodíaco, eu assisti quando passou na manchete, eu lembro que quando era pequeno eu era apaixonado pelo ceia, pelo yoga, mas chega de Cavaleiros, sabe? Pô, vamos, vamos seguir a vida. Cavaleiros passou, vamos pra coisas novas. Então, eu particularmente ignoro esse anúncio, pra mim não faz a menor diferença. Um outro anúncio que também pra mim não vai fazer muita diferença, talvez pegue, talvez não pegue, eu acho que eu não vou pegar, porque eu não peguei a novel, então dificilmente eu vou pegar esse, que é Full Metal Alchemist, livro do vigésimo aniversário. E ele basicamente é isso, ele é um livro que foi lançado pra comemorar os 20 anos de Full Metal Alchemist, ele tem alguma história extra ali, de alguns personagens, mas ele é muito mais um grande data book, um grande fan book, né? Ele vai ter entrevistas com a autora, com o pessoal que fez o anime, vai ter informações, coisas sobre os personagens, sinceramente não é o tipo de material que eu gosto, por mais que eu até compre alguns data books, mas as coisas estão ficando meio caras, né pessoal? Então eu tô começando a tirar extras do meu caminho, né? E eu queria, por exemplo, colecionar o Gui Vena, eu ia pegar o livro de ilustrações, o art book, mas não peguei, e eu possivelmente não vou comprar esse livro de Full Metal Alchemist. Tirado, Cavaleiros, tirado, Full Metal, vamos falar do que é realmente novidade na JBC, né? A JBC realmente trazendo coisas novas para o mercado brasileiro. E o primeiro, surpreendente, incrível, é um Jose, e olha os Jose chegando, finalmente, né pessoal? Até ali, Paradise quis sair, a gente estava numa ausência de Jose no mercado, e agora começou a vir. A Mythos anunciou, a JBC anunciou, mais pra frente a gente vai ver, a Panini, não é um Jose, acho que a Panini tem um Chojo, mas pô, tá vindo, tá vindo finalmente, o mercado tá precisando disso. E dessa vez a JBC anunciou, Aoi Uroku Tosuna no Mate, eu particularmente não conheço, mas o pessoal que conhece, diz que fantástico, é pra mim dar uma chance, e eu vou por eles. É a obra de Yoko Komori, ela é completa em dois volumes, a JBC não falou muitas coisas ainda, ela não, nenhum dos anúncios, na verdade, a gente tem informações, tá pessoal? Então, a gente não sabe se são big, se são tancos, como é que a JBC vai fazer. Eu tô bem curioso, e, poxa, eu tô muito otimista com a JBC, eu tava conversando com uma amiga, eu, desde que a JBC foi comprada pela Companhia das Letras, a gente já conversou um pouco sobre isso, é interessante ver como a JBC tá desenvolvendo, como a JBC tá andando, as publicações estão saindo, os anúncios, estão sendo anúncios muito bons, a JBC mudou o seu nível de novo, ela para um pouco de anunciar as coisas aleatórias, e começa a anunciar coisa pesada, coisa com muita força, eu tô otimista, a JBC tá voltando, finalmente, precisava, sabe, a JBC precisava respirar de novo, e a gente precisava ter uma rival para a Panini, a Panini tava reinando demais, e o nível tava caindo por causa disso, no momento que a gente volta a ter uma competição entre as editoras, volta a ficar interessante. Mais um anúncio que eu não conheço, mas também vi gente achando interessantíssimo, achando muito bem-vindo, é Zunsen, Bucket List of the Death, e eu não conheço, é obra de Haruazano e Kotaro Takata, eu não, nunca tinha ouvido falar, é uma obra que tá em publicação no Japão, ele é publicado na Sunday GX, e eu não consigo lembrar obras dessa revista, mas o pessoal disse que já viu alguma coisa sobre ele, que é legal. Ele tá em publicação, como eu falei, tem 12 volumes, eu vou passar, eu tô num momento em que chega de apostas, eu acho que eu já tenho algumas apostas demais, tá demais já, eu vou ter que começar a ir em obras mais certeiras, a Oi, que eu falei antes, é uma das que me chamou mais atenção do que esse Zunsen. essa obra aqui foi uma que me chamou mais, deu uma chamada de atenção, ele é completo, talvez eu acabe dando uma chance, é The Fable, né, The Fable, mas é uma obra de Katsuhisa Minami, ela é completa em 22 volumes, então é uma obra longa, foi publicado na Young Magazine, da Kodansha, e assim ó, putz, eu vi uma galera surtando nesse anúncio, tá, eu tô falando aqui, vai, eu vi uma galera, eu vi uma galera, mas nesse aqui eu vi o pessoal surtar, eu vi autores de mangás, né, gente que eu acompanho falando que, putz, isso aqui é maravilhoso, eu não conheço, pelo que eu entendi, é uma obra meio de gangues, o protagonista é um assassino, e aí, ele vai ter que ficar um tempo sem cometer assassinatos, me chamou atenção, achei curioso, uma obra que parece ser um pouco mais adulta, mas de novo, é uma aposta, ele é longo, ele tem 22 volumes, então, eu acredito que a JBC talvez traga ele big, mas eu não sei, big vão ser 11 volumes, se ela trouxer tanco 22, então, de qualquer forma, é uma obra longa e meio pesada, eu tenho que pensar que, por exemplo, a JBC está trazendo, Sangatsun, Alice in Borderland, e, essas obras já vão ocupar um espaço para mim, quando começarem, então, eu não sei se dos anúncios que ela está fazendo, eu vou em muita coisa, eu vou em dois com certeza, e é os dois que eu vou falar agora para vocês, inclusive, vamos fazer um pequeno merchan, o vídeo da semana passada foi sobre esse autor, vou botar aqui em cima, eu estou falando do Osamu Tezuka, e a JBC anunciou dois novos quadrinhos do Tezuka, e que, para mim, são a cereja do bolo das obras do Tezuka, tá, são duas obras que até alguns anos atrás, a gente dizia que seriam impossíveis saírem no Brasil, porque, eu falei no vídeo da semana passada, a gente estava vendo muito obras curtas, obras pequenas do Tezuka, mas não, a JBC agora chegou e disse, eu vou publicar as duas principais obras do Tezuka, e elas estão chegando, então, pela JBC, o primeiro é Fênix, que é um mangá meio interessante, porque foi um dos últimos que o Tezuka escreveu, então, a obra teve que ser paralisada, por causa da saúde do autor, e ele morreu logo depois disso, então, teoricamente, Fênix nunca terminou, eu não sei exatamente como ficou, eu vi algumas pessoas dizendo que não, dá para considerar terminada, outros dizem que, ah, ficou em aberto, então, eu não tenho essa certeza de como ficou, eu não leio scans, vocês sabem, mas todo mundo que lê Fênix elogia muito, diz que é um dos melhores trabalhos do Tezuka, então, eu estou curioso para ler, originalmente, esse mangá tem 16 volumes, no Japão, existe uma versão em 12 volumes, e sempre tem a possibilidade de um big, que nem está saindo Buda, então, poderia baixar para 8, como eu disse antes, a JBC não falou quantos volumes, e nem formato das obras, então, a gente ainda não sabe o que esperar de Fênix, mas, putz, baita anúncio, baita anúncio, e, obviamente, o grande anúncio, foi o último que a JBC fez, e ela quebrou a CCXP com esse anúncio, eu estou falando de Astro Boy, a JBC finalmente trouxe Astro Boy para o Brasil, e aí alguns devem estar pensando, porra, mas Astro Boy saiu pela Panini, não, a Panini trouxe três volumes aleatórios de Astro Boy, sabe, era meio que um pacotinho fechado ali, depois a gente teve Pluto, que é do Urasawa, adaptando um pedaço de Astro Boy, adaptando um arco do maior robô do mundo, mas Astro Boy mesmo, a série nunca foi publicada no Brasil, e agora está saindo pela JBC, a obra-prima do Tezuka, na minha opinião, obra que revolucionou o mercado de mangás, que revolucionou o mercado de animes, e até hoje revoluciona, volta e meia tem novas adaptações de Astro Boy, originalmente ela tem 32 volumes, já saiu no Japão com 20, 21 e 18, além de outros formatos que tem, porque Astro Boy é uma obra que marcou gerações lá no Japão, então é um dos maiores títulos da história dos mangás, como falei, vamos repetir, a JBC não deu nenhuma informação, então a gente não sabe se talvez venha um big, se venha algum desses formatos menores, só resta esperar para saber o que a JBC vai fazer, de todos os anúncios da JBC, para mim obviamente os dois Tezuka são os principais, são as cerejas do bolo, e é irônico, porque eu falei para vocês semana passada, eu não sou um grande fã do Tezuka, mas é Astro Boy e é Fênix, eu quero muito isso, então esses eu vou levar, talvez eu leve o Aoi, na verdade eu vou levar o Aoi, é só dois volumes né gente, pô barbadinha de comprar, e talvez eu dê uma chance para The Fable, mas não tenho certeza ainda, e bom, agora a gente vai falar da Panini, e a Panini teve muita coisa também, mais até do que a JBC, e a Panini tem uns negócios interessantes, tem a volta de alguns autores, que estavam fora do mercado brasileiro, então estão voltando, e estão voltando com obras muito bem conceituadas, e eu vou ser bem honesto com vocês, tá pessoal, eu no atual momento que eu estou vivendo aqui, de querer uma coisa mais descontraída, eu estou muito mais focado nos mangás da Panini, do que fiquei nos da JBC, tá, o primeiro anúncio, nada surpreendente, Elden Wright, e aí você deve estar pensando, mas isso já sai pela Panini, e é verdade, os capítulos saem pela Panini, a Panini publica eles digitalmente, na Amazon, de graça, e agora vai sair a edição física, esse primeiro volume, atualmente a obra só tem um volume lançado no Japão, né, porque ela está com 10 capítulos, e então recém saiu o primeiro encadernado, e esse encadernado já vai vir para o Brasil, então Elden Wright, o primeiro anúncio, nada surpreendente, né, o segundo anúncio, bem diferente, e eu vou dizer para vocês, putz, eu acho que eu vou pegar isso, porque o anime me chama bastante atenção, às vezes eu assisto com a minha irmãzinha, e eu tenho uma curiosidade, que é Miraculous, né, as aventuras de Ladybug e Cat No Ear, e é uma obra de Komawarito e Hitsutsushida, e, bom, vocês devem conhecer o anime, é bem famosinho aqui no Brasil, e tem um mangá, o mangá é bem recente, ele começou a ser publicado no Japão em 2021, ele é shonen, atualmente ele tem dois volumes, e aqui eu quero conversar um pouco com vocês, porque eu estou com um pouco de medo nisso, tá, eu tenho um pouco de medo, porque claramente a Panini está trazendo Miraculous, para tentar pegar um público infantil, e isso me lembra o caso de Okai Watch, e todo mundo sabe, Okai Watch foi cancelado pela Panini, então eu tenho um certo medo de que Miraculous acabe caindo nesse limbo, que a Panini traga, publique ali dois, três volumes, e as vendas não ocorram, e ela simplesmente abandona em Miraculous, vamos ver, tomara que não, tomara que dessa vez a Panini realmente leve a sério a tentativa de um público infantil, e publique Miraculous inteiro, como eu falei, ela ainda está em publicação, na verdade ela é muito recente, ela começou no Japão só em 2021, então é uma obra ali que tem um ano de publicação, ela é mensal, então ela tem dois volumes em média por ano, então ela está recém no dois, o três deve ser comecinho do ano que vem, então eu achei meio cedo, mas obviamente a Panini está buscando um público infantil, por causa do desenho que passa aqui no Brasil, agora um título que para mim é aleatório, mas algumas pessoas conhecem, mas para mim entra na lista dos anúncios aleatórios da Panini, que é Iofaco, não, isso aqui vai ser difícil de ler gente, Iofakashi no Uta, que também tem o nome internacional de Call of the Night, obra de Kotoyama, ele está em publicação ainda no Japão, nas páginas da Shonen Sunday, ele tem 13 volumes até o momento, está em publicação ainda, e é uma obra ali, pelo que eu entendi, um shonen que vai envolver meio que vampiros, não entendi se de luta, ou se é mais sentimental, porque a sinopse faz parecer um pouco mais sentimental, do que voltado para lutas, mas é shonen, e é shonen envolvendo vampiros, obviamente a primeira coisa que me vem à cabeça, é Seraph of the End, mas eu não acho que é nesse caminho, só que volta no que eu falei um pouco na JBC, a gente está vivendo uma situação do mercado, em que está complicado, querer apostar nesse tipo de obra, está em publicação, já tem 13 volumes, a Panini não deu informações, mas provavelmente vai ser mensal, então, não, não vai ser para mim, então Call of the Night, é mais um dos que eu vou deixar passar, agora vamos para os 5 principais anúncios, dessa CGSP na Panini, e que, bom, alguns muito esperados, eu até achei que vinham bem antes do que vieram, como é o caso desse de agora, a Panini vai publicar, Sony Bisque Doll, que alguns devem conhecer no Brasil aqui, por causa do anime, que se chama My Dressed Up Darling, e honestamente, eu só sei uma base dessa obra, aquela da garota que faz cosplay, muita gente questionou, que é uma obra bem sexualizada, ela tem um certo sucesso, atualmente ela está em publicação com 10 volumes, e eu não sei se eu vou pegar ainda, alguns me disseram que é muito divertido, outros me disseram que, ah, ele força na sexualização da personagem, então, eu estou curioso, mas ao mesmo tempo, eu estou com o pé atrás, pode ser que eu compre o primeiro volume, para dar uma chance, para ver qual é que é, eu tenho um pouco de medo, eu estava vendo que no México, o nome dele é Sex Cosplay Doll, e só aí já me deu um pavor pessoal, olha o nome da obra, como é que ficou em espanhol, Sex Cosplay é um negócio que, ah, que problema, até porque nós estamos em um país, em que a gente tem muitos históricos, de abuso com o cosplayer, pessoal, então assim, que medo que eu tenho desse mangá, O próximo é um shoujo, muito elogiado, pessoal que, com quem eu conversei, achou um baita anúncio, e, poxa, é a volta de shoujos, ele se chama, Kieta Hatsukai, eu não conheço, mas me chamou a atenção, porque, ela é escrita por, o Ataru Hinekuru, e tem a arte da Aruko, que para quem não lembra, ela é a desenhista de Ori Monogatari, eu gosto bastante do traço da Aruko, então eu fiquei meio curioso, pelo que eu vi, algumas pessoas me comentaram, a obra tem ali um relacionamento LGBT, um relacionamento homofaltivo, não sei o quanto essa história vai mais para o lado dos BLs, o quanto ela é mais, porque ninguém conseguiu me explicar muito bem isso, tá, eu sinceramente tenho minhas dúvidas se eu vou dar uma chance, porque, se ela é muito mais voltada para os BLs, eu não sou o público-alvo, por mais que eu leia a Given, eu acho que Given ainda é o meu limite, então eu estou meio curioso, ela é completa em nove volumes, mas, Panini, como eu falei antes, ela não deu nenhuma informação, se mensais, se bimestrais, então, eu vou esperar sair a divulgação, agora na próxima quarta tem a live da Panini, para as obras de fevereiro, então vamos ver se algum desses anúncios já vai estar em fevereiro, e como vai ser a publicação delas, essa questão de Kitei Hatsukai, eu vou esperar para ver como é que vai ser, agora dois autores voltando ao Brasil, e eu fico muito feliz, o primeiro deles é o Yusei Matsui, que é o autor do fantástico Assassination Classroom, a gente ainda vai ter vídeo de Assassination, porque que mangá fantástico, e agora ele está chegando no Brasil com Delusive Samurai, que é a obra mais recente dele, muito elogiada, bem premiada, ela começou a ser publicada no Japão em 2021, na Shonen Jump, na poderosa Shonen Jump, obviamente, o Matsui saiu com Assassination Classroom na Jump, então era óbvio que essa obra ia vir por aí, e ela está em publicação com oito volumes, só que algumas pessoas me apontaram para um fato, essa obra é baseada em fatos reais, por mais que o Matsui tenha uma liberdade criativa, ela ainda se passa num certo período, e em alguns acontecimentos reais, o problema é que a história já está perto desses acontecimentos, o acontecimento que ela quer contar, ela já está cronologicamente perto, por mais que o Matsui tenha suas liberdades criativas, ele já parece estar na reta final do mangá, então algumas pessoas estão me dizendo que assim, talvez não vá ser um mangá longo, por mais que ele ainda esteja publicação, ele já tenha oito volumes, talvez ele não chegue na casa dos vinte, porque ele já está bem perto de contar o que é para ele contar, então eu estou curioso, vou pegar porque é do Matsui, Assassination Classroom, se vocês nunca leram gente, leiam, porque é um mangá fantástico, falando em um mangá fantástico, de um autor que está voltando, no caso uma autora, agora quem está voltando é Jumo Shizuki, a autora de Pandora Hearts, já fiz vídeo dele, está aqui no card, Pandora Hearts vai ser uma das minhas melhores leituras desse ano, e agora o novo mangá dela está chegando, que é Vanitas no card, ele teve um anime recentemente, e eu não preciso nem falar quem é a Jumo, já falei que ela escreveu Pandora Hearts, atualmente o mangá está em publicação ainda no Japão, com dez volumes, e conhecendo a Jumo, provavelmente vai ser uma obra longa, Pandora tem vinte e quatro, então talvez esse mangá seja longo, algumas pessoas me falaram que Vanitas é problemático, e mais até do que Pandora, Pandora até nem é tão problemático, ele só aborda muito morte, mas pelo que falaram, Vanitas é mais problemático, tem algumas questões ali mais abusivas, eu estou curioso, porque é da Jumo Shizuki, e Pandora Hearts é perfeito, Pandora Hearts é incrível, então eu vou dar uma chance para Vanitas, talvez com o pé atrás, Elusir Samurai para mim é muito mais o que eu estou querendo do que Vanitas, mas eu vou dar uma chance para Vanitas para ver como é que vai ser, dependendo de como for, eu já abandono, não vou terminar, mas curioso, está em publicação, com dez volumes, eu desconfio então que ele vai ser bimestral, porque é mais ou menos o que aconteceu com o Kaiju número oito, para dar uma afastada do Japão, vamos ver, vamos esperar para ver o que a Panini vai fazer, e para fechar galera, o grande anúncio, para mim pelo menos, é a melhor coisa anunciada nesse final de semana, eu já falei para vocês um milhão de vezes sobre o prêmio Taisho, e sobre os vencedores, já falei de Blue Period, Free Eren, Diário de uma Cidade Litorânea, poxa, a lista de vencedores do Taisho é fantástica, e a Panini anunciou mais um vencedor do Taisho, o vencedor de 2022, e que eu particularmente não achei que esse mangá sairia no Brasil, porque ele foge da temática de todo o resto, esse mangá é Darwin de Rei, ele é um mangá que está em publicação ainda no Japão, ele possui só quatro volumes, ele fala meio que sobre a evolução humana, e sobre a sociedade, as pessoas, como é que elas se convivem, como vocês podem ver na capa do volume 1, o protagonista é meio diferente, porque vamos dar uma pequena parte da sinopse, eu vou ler a sinopse para vocês, A organização terrorista conhecida como Aliança da Libertação Animal atacou o Instituto de Pesquisa Biológica e resgatou uma chimpanzé grávida, essas chimpanzés deu à luz a um humanzi, um híbrido entre humano e chimpanzé, que se chama Charlie, depois de ser criado por pais humanos por 15 anos, Charlie entra em seu primeiro ano no ensino médio, lá ele conhece a inteligente, mas socialmente incompreendida Lucy, como vocês já podem ver pela sinopse, pela arte, Darwin's de Rei é uma obra bem diferente, é uma obra que vai muito mais para uma reflexão, que vai muito mais para uma discussão da sociedade, o protagonista é um híbrido entre humano e chimpanzé, então ele entrando na escola, como é que vai ser essa relação, eu acho isso fantástico, eu estou com muitas expectativas para esse mangá, para mim é o melhor anúncio da CCXP, e talvez esteja entre os melhores do ano, porque é mais um vencedor do Taisho, e vocês sabem o quanto eu gosto dessa premiação, porque o Taisho raramente me decepciona, e ele foi o vencedor desse ano, quando muita gente apontava que seria o ano de Oshinoko, que inclusive não saiu no Brasil ainda, pessoal, eu tinha certeza que o Oshinoko ia ser anunciado na CCXP, e não foi, então eu já estou começando a desconfiar que a JBC pegou esse mangá, porque não tem outra explicação para a Panini ainda não ter anunciado o Oshinoko, mas vamos lá, vamos continuar esperando, e esses são os anúncios do evento, eu vou repetir, eu acho que Darwin de Rei é o grande anúncio, por mais que a JBC tenha trazido Astro Boy, Fenix, eu acho que Darwin de Rei merece uma atenção de vocês, E bom pessoal, por hoje é isso, o vídeo está longo pra caramba, mas foi muito anúncio, eu precisava dar uma comentada neles, comentem o que vocês acharam dos anúncios, o que vocês planejam comprar, e, bom, por hoje é isso, não vamos nos alongar muito mais, não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhem, comentem, na quinta a gente volta, eu ainda não sei sobre o que a gente vai falar, porque eu estou esperando chegar uma compra da Panini, e essa compra não chega, então eu ainda não sei o vídeo de quinta, mas voltem na quinta, porque vai ter um vídeo, por hoje é isso, até lá pessoal.